A Rosa Cavalcante perguntou assim, você é feliz ou se faz de forte? Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou responder umas perguntas assim bem legais que eu pedi pra vocês lá no Instagram Falei pessoal, por favor, deixem perguntas bem criativas, então eu vou responder pra vocês, assistam até o final que vocês vão gostar Vou tentar responder tudo pra vocês, tá bom? Já se inscreva no canal, deixa seu likezinho aqui pra fortalecer nosso canal Muito obrigada, sabe? Vocês são muito importantes pra mim, cada like, cada visualização, cada comentário pra mim é muito importante Tchau filhinha! Então vamos começar aqui, a Michelle Barcelo perguntou Sabrina, você não sente vontade de namorar não? E assim gente, tá acontecendo tanta coisa na minha vida Que eu não posso falar nem metade pra vocês, sabe? Eu já tô com começo de depressão Eu sou muito forte, eu tô passando por uma situação que exige eu ser forte Tirar força até de onde eu não tenho, mas se não fosse isso Se não fosse a Melissa, eu digo a Melissa porque a Melissa, querendo ou não, ela precisa bem mais de mim do que o Gustavo Mas se não fosse a Melissa que precisa de mim 24 horas por dia Eu acho que eu já tinha caído na depressão e deitado na cama E ficando o dia inteiro chorando Então sinceramente, pela fase que eu tô passando agora Eu não sinto essa vontade ou essa necessidade Como outras pessoas sentiriam Lógico, né gente? Eu tenho 21 anos e tudo mais Mas tá acontecendo tanta coisa, tanta coisa Em tudo na minha vida, casamento, trabalho, sabe? Tudo Só que assim, eu não posso expor tudo pra vocês Mas eu acho que vocês sentem, quem é inscrita no canal Eu recebo mensagem várias vezes Sabrina, hoje eu senti que você não tá bem Hoje eu senti que você não tá legal Eu sinto que as pessoas sabem Quando eu não tô bem, quando eu tô bem, sabe? Mas na maioria do tempo eu me esforço pra ficar bem Essa quem me perguntou foi a Michelle Barcelos A Sarah Alves perguntou Já pensou em morar no exterior? Sim, o meu sonho é morar na Holanda Eu gosto muito Bom, pelo menos o que as pessoas mostram da Holanda me cativa muito Eu gostaria muito de morar na Holanda A Julia perguntou A Mel é muito esperta, ela dorme muito Ela dorme à noite, sim À tarde ela tira uma soneca de mais ou menos 40 minutos a uma hora A Mariliane perguntou O Leandro está com saudade de vocês? E deve tá, né, gente? Ele fala que tá, sabe? Mas... Com certeza ele tá, né? Se não tiver da gente, é pelo menos da Melissa O Leandro não... A mesma pessoa Meri... Merila... Nossa, calma aí, gente Eu vou deixar passar no nomezinho dela aqui Vai tá a caixinha dela aqui Que eu não tô conseguindo ler Ô, Mel, vem cá, vem Cachorro Uau, uau O Leandro não ficou chateado por o pai do Gustavo ter ido ver ele? E não, gente Ele, assim, sempre foi um pouco resistente Só pra eu tomar cuidado em relação ao Gustavo Que o Gustavo ia achar e tudo mais Porque nós temos duas criações totalmente diferentes Eu e o pai do Gustavo temos duas criações totalmente diferentes Totalmente mesmo Então, era pra pensar no Gustavo Como o Gustavo ia reagir Mas deu tudo certo, sabe? E agora já foi Deu o que tinha que dar Já tá tudo certo, graças a Deus E agora é só fluir Vamos ver o que... Eu vou atualizando vocês de tudo sempre, sabe? Como foi... Como foi a... A Ana Luíza perguntou Como foi a adaptação do Gu Quando ele foi morar em Limeira? O Gustavo nasceu em Limeira, tá? Então, ele não foi morar em Limeira Ele nasceu em Limeira Se pudesse escolher uma profissão A Tami Underline Ribeiro perguntou Vem, qual seria? Sem ser o YouTube Eu gosto muito de trabalhar com estética Gostaria muito de trabalhar com estética Do que envolve pessoas Eu até pensei em fazer um curso técnico de... Técnico em estética Faz drenagem linfática Massagem modeladora Coisas do tipo assim Sobrancelha Sobrancelha de micropigmentação Cílios fio a fio Todas essas coisas Vem, filha, vem! Não é fácil gravar não, pessoal Dê muito like nesse vídeo Desculpem se vocês me sentirem Com uma voz meio deprimida Que de fato eu tô um pouco deprimida hoje Mas eu quero gravar pra vocês, tá bom? Então a Rosa Cavalcante Perguntou assim Você é feliz ou se faz de forte? E assim, gente Eu sou muito sincera, sabe? Não adianta falar as monjas que eu sou muito feliz Porque eu não sei disfarçar os meus sentimentos Mas assim, eu sou muito feliz Porque eu consegui a cirurgia do meu filho Que apesar de um ano de luta Ele tá com a cirurgia feita Ele já tá dormindo super bem Ele já não ronca mais Não tem mais barulhinho no nariz dele Eu sou feliz porque Eu tenho dois filhos maravilhosos Eu sou feliz porque eu tenho vocês aqui no YouTube Se não fosse o YouTube Eu já teria caído na depressão também Porque quando eu sento aqui Ligo a câmera pra gravar vídeos Sei lá, é como se tudo passasse, sabe? E eu estivesse conversando com milhares de amigas De verdade, do fundo do meu coração Eu não quero... Mamimimi não é nada É do fundo do meu coração Então eu sou feliz por isso Eu sou feliz porque eu tenho um ótimo pai Que sempre me apoia E eu só não posso falar com você Que eu sou feliz totalmente na minha vida pessoal Porque tá acontecendo muitas coisas assim Que eu não posso falar pra vocês Porque não envolve só a mim Mas assim, eu aproveito bem Os meus momentos de conquista e de felicidade, sabe? Então eu posso dizer pra vocês Que a maioria das vezes eu me faço de forte Eu sou muito forte Mas no final tudo dá certo Quando a gente vai conquistando nossas coisas Como a conquista da cirurgia do Gustavo O Gustavo conhecer o pai dele Ter contato com o pai dele Eu pensei que na minha vida todinha Eu sempre acreditei que o Gustavo Nunca ia ter contato com o pai dele, sabe? Então pra mim... Isso me deixa feliz A felicidade dos meus filhos me deixa muito feliz A Letícia Keller perguntou Qual a diferença de personalidade do Gustavo pra Melissa? Olha, eles não tem muita diferença de personalidade A Melissa é brava Quando ela quer ser, ela é brava Às vezes faz umas pirratas Você joga no chão E o Gustavo também é extremamente nervoso E com a cirurgia Ele ficou muito mais nervoso ainda Ele tem passado vários picos de nervosismo De querer bater, de gritar, sabe? Mas eu me entendo Por causa da dor também Por causa da anestesia Mas eu quero fazer um vídeo melhor falando sobre isso Porque ele ficou muito nervoso Muito irado E tipo a ponto de jogar chinelo em mim Gritar, se jogar no chão, entende? E isso é ruim pra ele, né? Porque retarda a recuperação dele Eu falo com ele Eu falo com ele Mas tem hora que tá fora do nosso alcance, sabe? Se você pudesse mudar algo no seu corpo O que você mudaria? A Eolaine Medeiros perguntou Se eu pudesse mudar algo no meu corpo O que eu mudaria? Acho que eu respeito Dois filhos, né, gente? Eu sou do tipo de pessoa que a pele fica flácida logo Apesar da minha barriga não ter ficado Porque eu treinei muito Depois que eu ganhei o Gustavo Eu treinei muito Fui muito pra academia Vem Melissa Então se eu pudesse mudar Seria os peitos Porque ficou bem caidinho mesmo Bem caidinho mesmo mesmo Mas, assim Não é minha prioridade no momento Minha prioridade no momento É comprar minha casa Eu vou fazer um vídeo falando isso Sobre isso pra vocês, tá bom? É algo que o Leandro não apoia fazer Ele fala que eu devo investir meu dinheiro em outras coisas Mas sim, eu tô guardando meu dinheirinho Pra comprar minha casa Quem me segue lá no Instagram Viu, né, que eu tô deixando meu dinheirinho juntar Eu mostrei lá pra vocês E eu vou juntar Vou juntar, vou juntar quando eu conseguir Pra eu poder comprar minha casa Deixa eu ver aqui A Cláudia perguntou Cláudia Sardelli Como você tá dirigindo? Qual seria a sua opção de carro Se fosse comprar um? Olha, gente Eu já tô bem confiante Em relação ao volante Sabe? Acho que já dirige bastante Assim, tranquilo, sabe? Agora, se eu fosse comprar um carrinho Eu acho que eu queria muito um Celtinha, sabe? Porque é pequenininho É econômico Um Celtinha Duas portas, sabe? Coisa simples Eu não tenho muita ilusão Assim, na ilusão que fala Mas eu não tenho muita ambição Em relação ao carro Mas sim, queria comprar minha casa, sabe? Vem, Melzinha Vem Ah Cadê, cadê, cadê? Juliane Juliane Underline Perguntou Sá Como foi sua primeira vez? Tive Ela falou que teve muito medo E, gente Foi bem tranquilo, tá? Apesar de eu ter sido muito nova Acho que eu tinha 12 pra 13 anos Mas foi bem tranquilo Mas é uma coisa que eu não gosto muito de lembrar Porque não foi como eu queria, sabe? Com a pessoa que eu queria Mas, novinha, descabeçada Mas não importa Já passou E eu vivo hoje, sabe? Eu vivo muito hoje Mas, tipo, não tive sangramento Igual as pessoas falam que tem Não tive muita dor E tudo mais Mas fora isso Tudo bem A Moraes perguntou Se descobrisse que estaria grávida agora Qual seria a sua reação? Eu acho que eu pularia da ponte Tô passando por tanta coisa difícil Que mais um filho agora Não daria certo, sabe? Por isso que eu tô tomando Anticoncepcional A gente nunca sabe, né? A gente nunca sabe assim, né, gente? Cês entenderam, né? Não pula cerca, não Pelo amor de Deus Não tenho nem tempo pra isso Não tenho nem tempo Nem vontade Nem exposição De fazer isso Mas Eu tomo anticoncepcional Desde já Porque eu parei de tomar Minha injeção Minha menstruação Começou a descer Então como a menstruação Começou a descer É porque eu comecei a ovular Então como eu tô ovulando Eu vou ter que tomar meu remédio Porque até então Com o tomamentável Eu não menstruava A Tati Perguntou Amiga, Gustavo vai estudar esse ano? Vai estudar sim Inclusive a escola do Gustavo Já ligou perguntando por ele Mas ele tá detestado Por 15 dias, né? Então até dia Acho que até dia 9 Mas também tá detestado A Ginê Alma Perguntou Você vai voltar para o Leandro ainda? Enfim, gente Eu pretendo voltar pro Rio de Janeiro sim Voltar pro Leandro Pro Rio de Janeiro É tudo a mesma coisa, né? Apesar de tá passando Vários perrengues Emocionais e tudo mais Mas no momento O meu lugar tem que ser lá Então eu vou voltar sim Pro Rio de Janeiro A Ana Suzana Ana e Suzana Perguntou Você já veio pra Pernambuco? Eu tenho vontade de conhecer? Tenho sim Muita vontade de conhecer Pernambuco Recife Essa parte do Nordeste Fica no Nordeste Que fala, né? Eu tenho muita vontade Eu acho muito lindo Então Seria uma das minhas metas Esse ano Se eu conseguir realizar Espero que eu consiga Porque eu fico meio assim, né? Quando eu coloco algo na minha cabeça Como eu coloquei na minha cabeça Que eu quero comprar uma casa E provavelmente essa casa vai ser em Limeira Porque em Limeira é mais barato comprar casa Mas eu comprando a casa Eu poderia fazer igual meu pai Eu alugaria e usaria o aluguel da casa Então assim Quando eu coloco algo na minha cabeça Que eu quero conseguir Eu vou Tipo, me privo de tudo, sabe? Só não de comida, né? Do que é necessário Do que é necessário eu não me privo Mas eu me privo de muitas coisas Pra tentar realizar o meu sonho, sabe? Eu queria muito, muito, muito Como eu disse pra vocês O Leandro não apoia essa ideia Porque ele acha que o que ele já tem tá bom Que ele ganhou uma casa da mãe dele Ganhou um carro da mãe dele Eu não quero ganhar nada de ninguém Eu quero lutar pelo que é meu Eu quero conseguir o que é meu É totalmente diferente Igual meu pai Meu pai tem as casinhas de aluguel lá Que vocês viram Ele tem a casinha de aluguel Mas porque ele ralava Saia às 7 horas de casa Voltava às 10 horas da noite E isso foi por uns 3 anos Até ele conseguir construir aqueles quartinhos, né? Ele aluga aqueles quartinhos E tem uma casa aqui também em Itacuaritinga O aluguel em Itacuaritinga é barato É 300 reais o aluguel em Itacuaritinga De uma casa, né? Que a casa dele aqui é grande Já em Limeira O aluguel é mais ou menos 350 A 400 reais por quarto Porque a gente mora no centro, né? A casa é no centro Ele tem 3 inquilinos Então ele consegue, né? Tirar uma graninha de lá Mas ele também paga pensão Ele tem pensão pra pagar Compra material pro filho Tá sempre gastando com o filho dele Que tem 12 anos Então é isso, gente Acho que foi basicamente isso Desculpem minha voz aí de deprimida Mas eu vim gravar pra vocês E hoje é o sexto dia da cirurgia Hoje é sábado Tô gravando esse vídeo hoje Hoje mesmo ele vai pro canal E eu espero que vocês tenham gostado É... Me deixem sugestões de vídeo aqui pra mim Que eu possa fazer sentada Conversando com a câmera, sabe? Tá tão difícil gravar vlog Com o Gustavo muito chorão assim, sabe? Porque... E tá com muita dor Então ele chora bastante Eu fico meio assim Ah, gravo, não gravo? Não tem nem muito o que gravar, entende? É... Então me deixem sugestões de vídeo Se eu posso fazer sentada Conversando com vocês Algum assunto que vocês... A Melissa bateu o dedo aqui Então, algum assunto Que vocês querem saber Que eu posso fazer sentada, sabe? Então deixem aqui pra mim Nesses comentários, tá bom? Que vai ajudar muito Nas ideias de vídeo, tá bom, gente? Um super beijo no coração de vocês Até o próximo vídeo E tchau!